Mano, é a primeira vez que eu vejo um cemitério desses aqui com alguns carros pra vender, inacreditava o preço desses carros. Mano, isso aqui é uma BMW, cara. Falando sério, gente. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Estou gripado, rapaziada. Tá dando o que fazer pra fazer esse vídeo pra vocês. Vocês estão acompanhando no meu Instagram, que é rodrigo.veronese. Se você não segue, segue lá, que eu mostro a minha rotina aqui pra vocês nos Estados Unidos. Todos os dias tem vídeo no canal. Eu quero aproveitar, se você é novo, tá chegando agora, se inscreve nesse canal que é de graça. Like e comentário, se eu for combustível pra fazer novos vídeos pra vocês. Fiquem tranquilos que eu já fiz o teste daquela doença. Graças a Deus eu tô livre dela. É apenas uma virose, mas obrigado pela preocupação de todo mundo. A galera manda mensagem direto, cara. Eu aprecio demais essa preocupação de vocês. Pessoal, eu estou aqui num lugar gigantesco. Esse lugar é um ferro velho e também é uma loja de carros, vamos dizer assim. Eles só vendem tranqueira. Porque às vezes, né, a pessoa doa o carro aqui pra bater no posto de renda também. E eles vendem o carro pro preço que eles quiserem. Não é uma instituição do governo, então, eles estão ganhando por isso. Se você tiver um carro velhinho aqui nos Estados Unidos, eles pegam esse carro. Você não precisa gastar com guincho, nada. E aqui eles arrumam e vendem pelo preço que eles quiserem. E com isso, você consegue bater no teu posto de renda também. Se você não sabe, fica sabendo disso agora. Mas enfim, não é nada se comparado com Massachusetts. Aquele Help Hands of America, que é uma instituição do governo que eu sempre mostro pra vocês, né? O lixão de carros. Mas é que interessante, porque esse cemitério de carro aqui é um dos lugares mais famosos que tem. Inclusive, tem alguns carros à venda que já está apto pra você pegar e sair dirigindo. Super barato, vocês vão ver. Mas é uma meia dúzia de carro só, rapaziada. O resto é tudo tranqueira. É somente pra você usar as peças, comprar carcaça. Mas é interessante você saber, porque tem muita gente que sai de outros lugares pra vir aqui nesse lugar. Você traz a sua ferramenta, você paga dois dólares pra entrar. Então, se você tiver você e a sua esposa, você vai pagar dois dólares. E ela vai pagar dois dólares também. Pra você fazer a visitação nesse cemitério aqui. Se você tiver uma parafusadeira, você traz uma parafusadeira. Pega um carrinho que eles disponibilizam. Tem roda, tem pneu, o que você estiver precisando. E é muito mais barato que numa loja, é óbvio, né? E na internet também. Então, sem mais delongas, vamos conhecer esse lugar maravilhoso? Meus manos, parece que eu estou no paraíso. Aqui tem a parte de pneu, caso você queira comprar pneu. Depois que você paga os dois dólares aqui, né? Você entra por ali, paga os dois dólares e sai nessa saída aqui. Ó, a gente tem esse carro aqui por R$3.200. Não sei que carro que é esse, uma V8. Tá bonita, hein? Ó. Que linda essa V8 aqui, cara. Pidefinder, eu acho. Caramba, mano. Tá bem bonita. Deixa eu ver como ela tá aqui atrás. Ó. Eles não gostam que filma aqui, tá, rapaziada? Estou filmando pra vocês porque vocês são pica demais. Eles não gostam. Já avisou que não é pra filmar. Então, eu tô dando um jeito aqui de filmar pra vocês. Tem um ali que foi vendido já. Olha essa criança, foi vendido. Quanto? R$1.300. Nossa, por R$1.300 foi vendido isso aqui, ó. Então, aqui também tem um lixão, mas nem se compara com o de Massachusetts, rapaziada. Porque aqui é um ferro velho que eles colocam alguns carros pra vender. Tá ligado? Olha lá. Alguns carros que valem a pena, eles colocam aqui pra vender. Você pode dar um rolezinho também. Ó, R$2.399. Mas é uma micharia de carro que tem aqui. Nem se compara, ó. Ao Help Hands de Massachusetts. R$2.399 isso aqui, ó. Olha lá. Automático, completo também. O ruim é que aqui você não pode entrar nos carros, né? Você tem que pedir autorização lá. É uma buique. Tá vendo, rapaziada? Tem um batido ali, ó. Aqui, ó. É ferro velho. Olha o tamanho desse pátio. Meu Deus do céu. Tô muito curioso pra saber o que tem de carro aí. Os carros que batem, né? Nossa, tá ventando. O áudio deve estar horrível. Eu sei, mas desculpa, rapaziada. É a única maneira que eu tô tendo de filmar pra vocês. Tá R$2.500 esse. Porque foi batido. Ele é... Acho que é 2020. Esse daqui é ou 2021. É o carro zero, ó. É só isso também. Olha lá. Um Spork. Quanto? R$2.500. Só isso aqui que foi batido, ó. Mas é zero. O carro zero. 2021, eu acho. E aqui, ó. Ficam os carros velhos pra vender, né? Pouquinho carro. A galera compra geral. Tem mais carro lá no fundo também, ó. Depois eu posso até te mostrar. Deixa eu ver se estão abertos lá pra venda. Não. Lá eles fazem a higienização, as coisas pra mandar pra cá. E aqui tá a entrada do paraíso. O cemitério de carro, rapaziada. Olha aí. Caramba, mano. Primeira vez que eu tô entrando na minha vida. E o interessante, o legal aqui, é que você olha o carro assim, ó. E você vem com a sua ferramenta. Você pega um carrinho. Você escolhe a peça que você quiser no carro aqui. E você leva lá pra pagar. E sai muito, mas muito em conta. Principalmente os mecânicos, né? Daqui da Flórida. Ou se você entende de carro, rapaziada. Mecânico aqui é uma das profissões que mais pagam bem. Na minha opinião, né? Então se você é mecânico do Brasil, aqui tem muito trabalho pra mecânico. Paga muito bem. E você vem nesses lugares aqui, se você entender de mecânica. Se estragou teu carro, você não precisa levar pro mecânico. Você mesmo compra a peça que você quiser. Porque aqui tem carro de luxo, carro barato. Ou se você quiser comprar uma carcaça inteira aqui, sai super em conta. Vocês vão ver só. Pelo menos vocês evitam de gastar, né rapaziada? Aí gente, ó. 899 dólares. Tá ruim? Não sei. Pelo menos aí tá falando que tá funcionando. Vamos ver como tá por dentro? Deixa eu ver. Pô gato, tá andando até mole, rapaziada. Tô tentando parar em pé. Nossa, que gripe chata. Ai, meu pai. Automático. Tá vendo, cara? Os carros são tudo completos, cara. Ó. Tá bom, mano. 899 pila. Ah. Ah, Rodrigão, não é bonito. Eu vou sentar pros meus irmãos lá no Brasil. Ah, vai se ferrar, mano. Só tô na esquina, rapaz. Se eu tentar. Ô carro, que chavinha aqui, ó. Dá vontade de ligar. Será que pega? Tá com bateria? Dá vontade. Não dá? Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer esse teste. Ah, sem bateria. Lógico que tá sem bateria. Não dá nem chave no contato. É, mil conto, né? Tem que dar um jump aí. Isso é legal também nesse lugar que você pode chamar eles lá. Pra ele vir aqui e dar uma chupetinha pra você. Tá bom? Deixa eu devolver a chave no mesmo lugar. É de graça. Fica tranquilo que você não paga a chupeta. Chupetinha é de gracinha. Taurus. 999 pila. Funcionando, tá? Pneuzinho, tal, tudo. O bom da Florida, rapaziada, que não precisa passar nem sticker, né? Em Massachusetts tem uma frescura. Em Massachusetts tem uma frescura de o carro tem que passar na inspeção. É um saco isso, cara. Aí se o carro não passa na inspeção, você tem que arrumar tudo que tem no carro pra passar. Tem que passar, é obrigatório. Aqui na Florida não. Você pode comprar um carro velho. Se estiver andando, beleza. Quando você vai arrumar o teu carro aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que o mecânico faz é vir nesses lugares. E esse lugar que eu tô mostrando pra vocês, além de ser gigantesco, ele é o mais famoso aqui da Florida. Gente de todos os lugares, até de Tampa, até de Miami, vem pra cá, pra Orlando, pra comprar nesse lugar aqui. E você que é homem, você que é mulher, é só chegar com a sua ferramenta, a sua parafusadeira aí. Pode trazer qualquer ferramenta que você quiser pra tirar a peça que você deseja. E é óbvio que vai sair muito mais barato se fosse comprar num site ou numa loja de carros, né? Olha isso, cara. Quero ver se eu acho o BMW, ver se eu acho outro tipo de carro aí. Olha, cara. Olha isso. Alguns carros já estão com preço, né? Pra você comprar ele inteiro, que nem esse daqui, ó. 700 dólares. E esse daqui tá bem bonito até, ó. Olha lá. 700 dólares e você compra ele inteiro, ó. Olha lá. Eu não pago nem 500 nesse. Mas, tendo a ocupar tudo, né? Olha esse aqui, mano, que foi batido. Ó. 350 dólares esse. Tem que trocar o capu. Pô, cara. No Help Hands a gente acha coisa muito melhor. Olha lá. Nossa. Não vale nada. Tá vendo a diferença, rapaziada, de você comprar aqui? Mas é gostoso você andar aqui, ó. Você vê os carrinhos que tem aqui, ó. Olha lá. Vocês que entendem mais de carro do que eu, mano. Nossa. Será que a gente acha um carro de luxo, mano? Porque até agora eu tô vendo tranqueira. Tranqueira sim, né? Se comparado com os carros que a gente consegue ter aqui. Olha lá. Como é grande esse lugar, mano. Só dá o Rodrigão aqui, ó. Olha esse aqui. Tá bonitinho, ó. 250, ó. 250. Esse tá bonitinho. Ah, tem um povo arrancando peça ali. Tem um rondinho Civic aqui. Deixa eu ver se é um rondinho Civic. 200 dólares. Você compra ele inteiro, rapaziada. Você tira o que você quiser dele. Esse aqui tá sold. Tá vendo ali, rapaziada? Estão tirando peça do carro. Tá vendo? Você pode vir aqui com um carrinho, ó. Igual eles ali, ó. Olha lá. Pegaram o carrinho e estão desmontando a peça que ele quer. Tá vendo, ó. Você faz o que você quiser nesse lugar aqui. E esse espaço aqui também, ó, que é gigantesco, são os carros que você consegue comprar eles sem mexer, tá ligado? Bateram e deixaram aqui. Olha a bima aqui, ó. Tem uma bima aí, ó. 350 dólares. Tá afim de pegar? A bima de 350? E não tá feio não, meu parça. Olha lá. 350 dólares, filho. 350 dólares. Pra comprar peça é o melhor lugar do mundo. Pra você comprar um carro, pra você andar, é dor de cabeça. Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas tem, ó. Carro abaixo de 100 dólares, ó. 100, 100, 100, 100. Olha lá. Aqui, ó. 100 dólares. Pô, Rodrigão, baratão. Se você entende de carro, se você manja do bagulho, beleza. Você pode vir aqui e comprar. Entendeu? Mas se você não entende nada, você vai levar uma dor de cabeça pra casa. Aqui a gente não se apega nesses carros, tá? Carro aqui é material, você consegue comprar. Vamos dizer assim, não facilmente, mas se comparado com o Brasil, a gente consegue comprar facilmente, tá? Olha lá. Tem um X-Terra aí, ó. Tá vendo? E você pode ver, ó. Olha lá. Ó, tá aí, ó. Olha, ó. 300 dólares. 300 dólares. Olha lá. E eu não pago 300 dólares, rapaziada. Não, Rodrigão, eu não acredito, cara. É quando você mora aqui, né? Você vê que 300 dólares é muito pra pagar num carro desse, ó. Olha isso aqui, a gente gasto, cara. Você não é? Desculpa o vento, rapaziada. Desculpa o vento demais. Tô sem microfone aqui. Desculpa mesmo. Eu sei que deve estar horrível o som aí. Desculpa, tá? Olha lá. Olha isso. Tem que ter somzinho ali, ó. Caramba, agora pegou pra ventar, hein. Ó, essa área aqui tá melhor, rapaziada. Ó. Pô, carro de 200 dólares, 300 dólares. É um absurdo, cara. Nós que gostamos de equipar golzinho, aqueles carros mais velhos. E a gente vai andando aqui, ó. A gente vê mais carros, ó. Olha lá. Esse aqui já era o motor. Não tá falando no preço. Todos eles têm uma identificação no vidro, tá? Mostrando os valores. Quem gosta de mexer e equipar carro, filho, aqui é o lugar pra comprar, pra você mexer. Não é o lugar pra você comprar, pra quebrar o galho, pra você ter um carrinho velho assim que você chegar nos Estados Unidos. Isso aqui é só uma curiosidade. Que é a primeira vez que eu gravo no canal desse jeito pra vocês. Olha lá. Selica. Need for Speed, ó. 250 dólares. Vamos ver como ele tá por dentro? Tá com chave tudo, ó lá. Com chave tudo, ó. Ó. Então esse aqui é um Selica por 250 dólares. Olha lá. Tá bonitinho a frentinha dele. Eu não gosto desse carro aqui, vou ser bem sincero pra vocês. Mas tem o Selicinha aí. Então se você gosta de carro esportivo, turbinar, pegar, fazer um projeto, aqui será o lugar ideal. Até pra mim é interessante, rapaziada. Aqui pra mim, é a primeira vez que eu venho nesse lugar. Eu não sabia que podia trazer uma ferramenta e ir desmontando a peça que você quiser, comprando carcaça. Se quiser comprar um carro assim, igual tá aqui, igual vocês estão vendo, posso comprar. Tipo, se eu quiser fazer um projeto, se eu achar um carro relíquio aqui que ninguém dá valor, posso comprar e, sei lá, reformar e vender depois. Ó, é um projeto muito louco, mano. É uma coisa diferentassa que a primeira vez que eu tô gravando no canal. Então, meu. Galera, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais demorado aqui nesse lugar, mostrando mais coisas pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Eu vou pegar um remédiozão na farmácia lá, porque o Rodrigão tá meio baqueado com essa virose que me pegou, rapaziada. Eu agradeço a preocupação de todo mundo. Vídeo todos os dias no canal, independente se eu tô doente ou não. Tamo junto demais. Rodrigo.Veronese no Instagram. Espero vocês lá pra compartilhar minha rotina. Fiquem com Deus. Até o vídeo de amanhã. Fui.